Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma promoção muito interessante que tá acontecendo lá no Amazon Prime Video envolvendo os Prime Channels. Então, vamos lá! E pessoal, quem acompanha o canal aqui sabe muito bem que tá acontecendo o Amazon Prime Day. Na verdade é um evento de dois dias que aconteceu ontem e tá terminando hoje. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido pra trazer pra vocês conseguirem aproveitar as últimas horas de algumas promoções muito boas, incluindo os Prime Channels que estão com valores muito abaixo do normal. E só explicando pra vocês antes de começar o que são esses Prime Channels. Os Prime Channels são basicamente serviços de streaming dentro do Amazon Prime Video. O Amazon Prime Video não só é um serviço de streaming que funciona de forma independente, como funciona também como um agregador de outros serviços. A Amazon entrou de cabeça nisso. Ela nem precisaria mais, digamos assim, do Prime Video pra conseguir se destacar nesse mercado justamente por causa da inclusão de vários serviços de streaming dentro da própria plataforma. E tem muitos serviços grandes entrando, incluindo a Paramount Plus e a HBO Max que pra mim são os grandes destaques. A HBO Max entrou algum tempo atrás, né? Mas obviamente é o maior serviço que tem lá dentro. Então aqui como vocês podem ver, né? HBO Max agora disponível, experimente 7 dias sem custo. Né? Esse é o Prime Video. Né? Aqui o filme do Super Mario pra alugar. Teve uma promoção interessante pra você alugar filmes. Né? Eles estavam com desconto muito bom. Eu vou descer até chegar nos Prime Channels. Aqui são as minhas assinaturas. Eu assino, obviamente, o Prime. E o Lionsgate Plus. Eu assino também a HBO Max, mas não através desses channels. Né? Porque eu assino por um preço um pouco inferior. E a HBO Max não tá com desconto. Né? Porque eles acabaram de entrar. Talvez eles não tenham entrado aí nessa promoção. Só que a maioria dos outros tem sim um desconto muito bom. Aqui a Paramount Plus. R$19,90 por R$9,95. Então um valor bem abaixo, né? Somente por dois meses. Então não é que você vai estar assinando por um ano. Eu não diria que é uma promoção sensacional. Mas com certeza é atrativo se você quer assinar ou experimentar alguns desses canais. Aí você tem aqui a MGM. R$5,90 por mês. Por dois meses. Aqui o Discovery Plus também por R$5,90. É o mais barato até agora, né? Porque ele tá de R$21,90 por R$5,90. Então a promoção, digamos assim, tá um pouco maior. Também pelos dois meses. Adrenalina Pura. R$5,90 por mês. De R$9,90. Então esse é um desconto pouco, né? Digamos assim, por somente dois meses. Premiere de R$59,90 por R$29,90. O MUBI. Agora passou a ser o mais atrativo, né? Mais atrativo até do que o Discovery Plus. De R$29,90 por R$5,90. Durante dois meses. E se você gosta de filmes diferentes, com certeza o MUBI vale a pena. Eu sou um assinante do MUBI. Só que eu assino diretamente na plataforma. Eu tô até pensando em cancelar e assinar por aqui. Porque fica mais fácil. E eu não me lembro com frequência de entrar lá no MUBI pra assistir algum filme diferente. Então é uma forma de estar sempre aqui dentro do Amazon Prime Video. Aí a gente tem o Luke. Por R$5,90 também, por dois meses. Stingray. R$5,90 por dois meses. Reserva Imovision. De R$24,50 por R$5,90 também. E aqui Love Nature. R$5,90 por mês também, por dois meses. Eu vou abrir um deles aqui só pra gente dar uma olhadinha no texto legal que eles sempre incluem. O Prime Channels é o benefício Prime que permite que você adicione os canais que você ama sem compromissos de longo prazo. Somente membros podem assinar o canal Reserva Imovision no Prime Video. Cancele quando quiser. R$5,90 por mês. Durante dois meses, R$24,50 por mês após esse período. A oferta termina em 12 de julho. Vocês veem aqui todas as promoções. O único que não tá R$5,90 é a Paramount Plus que custa R$19,90. Então poderia sim tá R$5,90. Porque a gente tem serviços mais caros como o Discovery Plus, como o Mubi, né? Que tão com uma promoção melhor. Então eu não sei por que a Paramount Plus não tá saindo por R$5,90 também. Faria muito mais sentido você poder anunciar todos os Prime Channels por R$5,90 menos, obviamente, a HBO Max. Só entrando aqui pra ver o que que tão falando na HBO Max. Teste grátis de 7 dias, então você não tem esses dois meses mais baratos, mas você tem também o teste grátis de 7 dias. Só que aí é R$34,90 por mês, que não é um preço tão bom assim. Existem formas melhores de assinar a HBO Max. Só que aqui você tem a facilidade de assinar todos os serviços de uma vez. Meus pais, por exemplo, tem HBO Max em casa, só que acabam esquecendo de ver. Então faz mais sentido eles assinarem dentro da própria Amazon, né? Porque assim eles entram pra assistir alguma coisa no Prime Video. E lembram, pô, ah, eu também tenho HBO Max, vou dar uma fuçada aqui pra ver se tem alguma coisa. Não que a Amazon seja a melhor plataforma, né? O Prime Video tem sim muitos problemas. Só que eu acho que pra muita gente é uma proposta muito interessante você poder assinar vários serviços utilizando somente um. Vocês imaginem, se a Netflix estivesse aqui dentro e o Disney Plus estivesse aqui dentro, você poderia assinar Prime Video, Netflix, Disney Plus, né? E a HBO Max somente com uma assinatura. Você vai lá e vai clicando, né? E vai adicionando assinaturas a essa assinatura que já existe. Por exemplo, no meu caso, né? Como eu falei, eu assino aqui Lionsgate Plus. Só que como vocês viram, essa promoção, eu vou ver aqui se a Paramount Plus também tá acabando, ó. A oferta termina em 12 de julho, então termina hoje, justamente porque hoje é o Amazon Prime Day. Então eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo pra falar com vocês também a respeito do Amazon Prime Day. Alguns produtos que eu comprei, inclusive, já chegaram, ó. O Ecopop tá na promoção por 208 reais, né? Esse daqui é o Amazon Fire TV Stick 4K. Muitas pessoas já compraram, já me agradeceram. Esse aparelho, só explicando pra vocês, você conecta na sua televisão. Então, se ela não é smart, ela tem que ter uma entrada HDMI e uma entrada USB, mas você consegue transformar a sua televisão numa televisão smart. Eu tenho uma TV que não é smart no meu quarto até hoje, só que é uma TV maior, né? Então eu coloquei esse aparelho e funciona perfeitamente. Eu recomendo demais, né? E o link tá aqui na descrição. Eu vou colocar o link de alguns itens. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês também. Inclusive esse aqui, ó, eu comprei. Sensacional, tem muitos itens como esse na promoção lá na Amazon. Então essa aqui, né? A tela inicial. Hoje é Prime Day. Ofertas terminam à meia-noite. Então eu vou conseguir postar esse vídeo, provavelmente, por volta das 9h30, 10h. Então, ó, vocês têm algumas horas ainda pra aproveitar essas promoções. Ofertas em Fire TV com Alexa. Eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês em um pouco mais de detalhes. Olha aqui, o Fire TV Stick Lite tá saindo de R$349,00 por R$199,00. Realmente um preço muito bom. O Fire TV Stick normal tá saindo por R$239,00. E o Fire TV Stick 4K, que eu acho melhor. Eu não sei se é o melhor custo-benefício, né? Eu não sei se você vai utilizar muito ou se você faz questão de uma qualidade um pouco melhor. de R$449,00 por R$329,00. Então são três aparelhos que eu recomendo bastante. Se você quer saber qual é o melhor pra você, você pode entrar nessa tela aqui, que tem o comparativo já de todas as funções. Também é muito interessante, ó. Compare os dispositivos Fire TV. E também tem os dispositivos Alexa, né? Não só os Fire TV. Já tem Alexa, ó, aqui. Até aparece. Você comprou esse produto pela última vez em 6 de julho. Então eu comprei dia 6 de julho. Já chegou. Então vocês veem que eles estão entregando realmente muito rápido. Esse daqui tá de R$349,00 por R$209,00. Só que se você comprar dois, sai por somente R$398,00. E aqui tem uma variedade muito grande de outros produtos também. Aqui o Kindle, né? Da 11ª geração. Com 20% de desconto. Ofertas em iPhone, inclusive. Ó, 34% de desconto. No iPhone 14. Tava uma promoção muito boa nos Galaxies, né? Também nos celulares. S22, S23. Eu não sei exatamente os números, mas também estavam com promoções muito atrativas. E a promoção em livros tá bastante interessante também. Eu vou até dar uma procurada aqui pra mostrar pra vocês. Porque eles estão com preços sensacionais nos livros. Aqui, ó. Até 50% off em livros. Né? Aqui vocês podem ver. Tem muitos exemplos diferentes. Com promoções muito boas. Eu vou procurar aqui Tolkien. Que é o meu autor favorito, né? Eu tenho... Acho que uns 50 livros do Tolkien aqui a essa altura. Aí, ó. A história da Terra-média é de R$249,00 por R$169,00. Obviamente pode parecer um valor salgado, mas... Realmente são livros com valor um pouco mais acentuado. Aqui a mesma coisa de R$199,00 por R$106,00. Aqui os grandes contos, né? O Silmarillion. A queda de Gondolin. Né? Por R$129,00. A queda de Númenor, que é um livro novo. Também com valor muito bom. Eu nem tenho a queda de Númenor. Acho que eu vou comprar aqui até. Comprar agora. Pronto aqui. Tudo concluído, né? Vocês podem ver. Aí você pode entrar aqui em Ofertas Prime Day. Tem muita coisa legal também, né? Vários itens diferentes. Que eu acabei não mostrando, né? Porque não são interesses daqui do canal, né? Digamos assim. Mas se tem alguma coisa que você está procurando. Se tem algum item que você está precisando na sua casa. Tem muita coisa com desconto. Então eu vou acelerar aqui para editar o vídeo. Para postar o mais rápido para vocês. Para vocês conseguirem aproveitar também essas ofertas. Lembrando que o meu link está aqui na descrição. Eu vou colocar o link de alguns itens diferentes. Se vocês comprarem utilizando o meu link. Vocês ajudam bastante o canal. Sem gastar nada a mais por isso. E não se esqueçam também, como eu mostrei no início do vídeo. Que os Prime Channels também estão com desconto muito positivo. O Amazon Prime Video já tem um valor muito atrativo. Já é sensacional para os usuários. E agora vocês têm a possibilidade de assinar outros canais. De uma forma mais barata, às vezes. Do que assinando no próprio serviço ali, né? No próprio serviço paralelo. Você entra lá e assina Paramount Plus por R$ 9,90. Sendo que para assinar na própria Paramount Plus. Você vai pagar mais do que isso. Então como sempre. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam dessas promoções. E como sempre. Digam aqui nos comentários. Curtam o vídeo. E se inscrevam no canal. Valeu. E nos vemos em breve. E se inscrevam no canal.